Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai estudar um pouco de razão trigonométrica. O que são razões trigonométricas? Razão significa divisão. Então, razão trigonométrica nada mais é que a divisão de dois segmentos no triângulo retângulo. Vamos começar então? Razão trigonométrica, seja o triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Portanto, a hipotenusa, vou chamá-la de A, aqui seria a hipotenusa. Seja a alfa um ângulo do triângulo retângulo, então nós teríamos o cateto oposto a alfa, que eu vou chamar de B, e o cateto adjacente a alfa, que eu vou chamar de C. Então agora a gente vai começar as razões trigonométricas. O seno de alfa, então, é o cateto oposto a alfa pela hipotenusa. Razão é a divisão de dois segmentos. Então o seno de alfa abreviado é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de alfa, então, é igual a B dividido por A, B sobre A. O cosseno de alfa também é uma razão trigonométrica. Portanto, é cateto adjacente a alfa por hipotenusa. Qual é o cateto adjacente a alfa? É o cateto vizinho do alfa. Portanto, o cateto adjacente é esse aqui. Então, o cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, de maneira abreviada. Portanto, o cosseno de alfa é C sobre A. Cosseno de alfa, C sobre A. E a tangente? A tangente de alfa seria o cateto oposto a alfa pelo cateto adjacente a alfa. Portanto, a tangente, de maneira abreviada, cateto oposto por cateto adjacente. A gente costuma dizer o seguinte, tem gente no mundo tomando coca. Tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Portanto, a tangente de alfa será B sobre C, cateto oposto por cateto adjacente. Eu tenho um macete agora para você memorizar o seno, cosseno e a tangente. Basta você escrever seno, cosseno e tangente. E depois você colocar corri, caí, coca. Corri, caí, coca. O seno, o cosseno e a tangente. Acompanhe aqui no slide. Corri, caí, coca. O seno, o cosseno e a tangente. Então, esse seria um dos truques para você memorizar o seno, cosseno e a tangente. Se eu pegar agora o mesmo triângulo, só que agora destacar o ângulo beta, o cateto oposto a beta será C. E o cateto adjacente a beta será B. Então, a gente tem o seguinte. O seno de beta é o cateto oposto a beta por hipotenusa. Então, cateto oposto por hipotenusa, de maneira abreviada, co-ri. Então, o seno de beta será C dividido por A. C sobre A. O seno de beta, C sobre A. O cosseno de beta será o cateto adjacente a beta pela hipotenusa. De maneira abreviada, cosseno de beta, K, I. Então, o cosseno de beta será B sobre A. Cosseno de beta, B sobre A. Finalmente, a tangente de beta, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de beta é coca, como a gente já falou. Tem gente no mundo tomando coca, cateto oposto por cateto adjacente. Portanto, a tangente de beta, C sobre B. Cateto oposto, C, por cateto adjacente, B. Um outro macete aí para você memorizar o seno, o cosseno e a tangente seria o seguinte. O seno é o lado sem o ângulo pela hipotenusa. O cosseno é o lado com o ângulo pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto por cateto adjacente. O seno de beta é o lado sem o ângulo pela hipotenusa. O cosseno de beta é o lado com o ângulo beta dividido pela hipotenusa. E a tangente de beta, cateto oposto por cateto adjacente. E agora a gente vai tentar responder o enigma proposto. Vamos lá? Quem nasceu primeiro? O seno ou o cosseno? Seja o triângulo retângulo, é o mesmo dos slides anteriores. Agora eu destaquei o ângulo alfa e o ângulo beta. Então a gente tem o seguinte aqui. Se eu somar os ângulos internos de qualquer triângulo do mundo, dá 180 graus. Portanto, alfa mais beta mais 90, alfa mais beta mais 90, é igual a 180 graus. Então alfa mais beta é igual a 90 graus. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, eles são chamados complementares. Portanto, o complemento de um grau seria a mesma coisa que 90 graus menos 1 grau. 90 menos 1, 89. O complemento de 1 grau é 89 graus. O complemento de 2 graus seria 90 menos 2. 90 menos 2, 88. O complemento de 3 graus é 90 menos 3. 90 menos 3, 87. Então o complemento de alfa graus seria 90 menos alfa. Beta é 90 menos alfa. E como a gente acabou de ver, 90 graus menos alfa seria o complemento de alfa. Ou seja, o beta é o complemento de alfa. Vou substituir então o beta por 90 menos alfa, que é a mesma coisa como a gente já viu aqui. Seno de beta então é cateto oposto por hipotenusa, o seno de beta é C sobre A. Seno de beta, C sobre A. O seno de 90 graus menos alfa, o seno de 90 graus menos alfa, é cateto oposto por hipotenusa, C sobre A. Ou seja, o seno de 90 menos alfa é igual a C sobre A. E o cosseno de alfa será cateto adjacente por hipotenusa, C dividido por A. O cosseno de alfa é C sobre A. Cosseno de alfa, então, C sobre A. Perceba que o cosseno de alfa é igual ao seno do complemento de alfa. O que eu posso dizer então com tudo isso? Que o seno do complemento é o cosseno de alfa. Essa partícula co, então, significa complemento. Ou seja, o seno do complemento equivale ao seu cosseno. Por isso que o cosseno de alfa é equivalente ao seno de beta. Cosseno de alfa é o seno de beta e, consequentemente, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Poderíamos até generalizar, então. Co razão de alfa é a razão de 90 menos alfa. Então, quem nasceu primeiro entre o seno e o cosseno foi o seno. Porque esse co significa complemento. O seno do complemento é igual ao cosseno. Seno do complemento é o cosseno. De maneira genérica, então, a co razão é a razão do complemento. É a razão de 90 menos alfa, no caso. Co razão de alfa é igual à razão de 90 menos alfa. Por exemplo, cotangente de alfa é igual à tangente de 90 menos alfa. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. No скажo no próximo vídeo. Do vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo. Obrigado.